Hoje Eu Não Sei Hoje Eu Não Sei Hoje Eu Não Sei Hoje Eu Não Sei Hoje Eu Vivo De Aparência Confesso Agora Eu Não Sou Feliz Não Se Engane Com Meu Jeito Eu Trago No Peito Uma Cicatriz Quando Você Foi Embora A Paz Nessa Hora Você Carregou Na Bagagem Foi-Se A Vida Só Dor E Saudade Foi Que Me Deixou E Em Lider Estar Com Ela E Nos Braços Dela Me Aconchega Quisera Cariciar Seu Rosto E Sentir Seu Gosto Quando Te Veja Hoje Tão Distante Dela E Lhes Faça A Tristeza Para Não Chorar Posso Padecer Sozinho Mas Eu Não Consinto Outra Em Seu Lugar Posso Padecer Sozinho Mas Eu Não Consinto Outra Em Seu Lugar Eu Não Consinto Outra Em Seu Lugar Eu Não Consinto Outra Em Seu Lugar Eu Não Consinto Outra Em Seu Lugar